Mas o Senhor fala assim que Ele quer que nós acreditamos nEle. Em meio a luta, em meio ao fracasso, em meio às derrotas, né irmãos? Nós vivemos só de vitória? Não, irmão. Nós vivemos de vitória e muitas das vezes também de derrota. Sabia, irmão? Que nós estamos em uma guerra. Vai ter dia que você vai vencer tudo. Vai ter dia que você vai vencer tudo, tudo. Vai pensar que já está até no céu. Mas aí quando chega o outro dia, irmão, vai ser aqueles dias trabalhoso. Aquele dia que você nunca esperava você passar. Ele sempre está passando aqueles dias. Jó, ele tinha só dias bons. Porque a Bíblia naquilo era um dos maiores homens do Oriente. Era íntegro. Era sincero. Então, ele teve dias de derrota, irmãos? Ele teve. Ele começou com bonanza. Mas ele acabou bem. Porque o final foi melhor do que o começo. Então, às vezes, irmãos, o final da vida da gente será melhor do que o começo da tua vida. A vitória já soa. Feche os olhos com o que eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Não importa como você começou. O importante vai ser como que você vai terminar esta jornada. Porque o Senhor é como você nesta batalha. E Ele vai se te dar a vitória. Deus, está aqui, ó Pai, o teu povo. Está aqui, ó Pai, os tuos filhos e os teus filhos. Está aqui, ó Pai, as fortes pedidos de oração nessa noite. Ó Deus, dá para eles a bênção. Dá para eles a vitória. Dá para eles os livramentos. Meu Deus, visita esta casa. Visita esta família. Visita a Lava Andoracaia. Dando a eles a bênção. Dando a eles a vitória. Dando a eles os livramentos. Amarrando o valente. Amarrando os demônios. Os principados. As potestades. Meu Deus, visita esta casa. Visita esta família. Visita este lá. Visita, meu Deus, ó Pai. Ó, este lugar que esta chave está sendo ali, ó Pai, utilizada. Meu Deus, vai repreender do todo o mal. A dúblia da Kalasheve. Calabatura caia. Em nome de Jesus, visita esta casa. Visita esta família. Visita este homem, esta mulher. Meu Deus, a casa deste homem, a casa desta mulher. Meu Deus, dá para eles, ó Pai, a bênção. A vitória. Dá para eles, ó Pai, os livramentos. Ó Pai. Ó Senhor Deus. Coloca teu povo de pé. Mostra para o inimigo que o Senhor é Deus nessas vidas. Deus, eu como ministro do teu evangelho. Eu quero profetizar nesta noite sobre cada vida. Toda sorte de bênção. Que eles venham ter um fim de semana abençoado. Um fim de semana repleto de alegria. De saúde e de paz. Que o Senhor venha prosperar eles, ó Pai. Poderosamente nesta terra. E dar-te sabedoria e entendimento. Como o Senhor deu para Salomão. Que o Senhor venha dar também para o teu povo. Sabedoria e entendimento para fazer a tua vontade. Eu te peço. Eu também te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de Deus. Continua com a tua mão de pé. Deus já te deu a vitória. Você crê? Amém. Glória a Deus. Você crê, irmãos, na vitória do Senhor? Amém. Eu vejo Deus abençoando vidas aqui nessa noite. Você não está saindo daqui da maneira que você entrou. Deus vai te surpreender na base dessa terra. Você crê, irmãos? Deus vai te dar, irmãos. Olha, da onde que tem para te abençoar. Deus vai entrar e vai te dar você a vitória. Amém, irmãos? Levanta a sua mão. Vamos terminar. Deus de Jó, eu quero agradecer pela vida de cada visitante que está nos visitando nesta noite. Que Deus venha te abençoar poderosamente. Nossa irmã Rotinha. Juntamente com o teu irmão. O seu pai. Isso aí já faz parte dessa família, né? Igual você que está aí conosco. É? Quero também agradecer a nossa irmãzinha que está lá atrás. Esse irmão abençoado que está aí conosco também. Participante. Que Deus venha te abençoar poderosamente. Viu, varão? O Senhor falava comigo que a obra que Ele tem na sua vida é muito grande. Mas eu via. O Senhor me mostrou um espírito de perturbação. A lava cantora, a blascheve cantora caia. Na sua vida. E esse espírito de perturbação. Ele tem feito de tudo para destruir a tua vida. Porque tu é escolhido do Senhor, moço. E muitas das vezes ninguém dá nada pela sua vida. Porque eles falam, mano. Na baracáia. Na baracáia. Na baracáia. Na baracáia. Eles falam que você não é pé e da cabeça. Mas o meu Deus está dizendo. Que vai mudar a história da tua vida. E vai mostrar para você que Ele é Deus da tua vida. Viu, moço? Meu Jesus falava assim que a sua história será mudada na face dessa terra. Ele vai mostrar para muitos que Ele é Deus da tua vida. Porque Ele te conhece. Eu via que esse espírito tem te acompanhado. Tem te perturbado a tua mente. Mas Jesus falava assim que Ele te conhece. E Ele vai mudar a história da tua vida. Pode tomar posse da tua vitória. Viu, moço? Ele vai mudar o nome de Jesus. Levanta a tua mão. Vamos agradecer ao Senhor. Deus, queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. que o Senhor nos concederá-lo nessa noite, Pai. Nos leve em paz debaixo da unipotente mão do Senhor. Eu te peço. Eu te agradeço, Pai. Por tudo que o Senhor fez. Por tudo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida, Pai. Nos leve em paz. Nos dão um fim de semana de paz. Guarda nossa casa, guarda nossa família, guarda nossos filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o amor de Deus. A dor de consolação do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que permaneça hoje para todo o tempo e todos dizem a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus está terminada. Pai em paz. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.